Olá amigos, Vitor Souza para a CVT Notícias. Estamos aqui junto ao palco principal onde acontecerão os principais shows na 15ª edição da Festa de Maio. Estamos aqui com a cobertura da Festa de Maio 2022, postos via Quality CVT Notícias. Entrada franca aqui no parque, às 15 horas, encontro das Soberanas Regional no Auditório 1 da SIC, às 15 horas, show infantil, agitos com moinhos do campo aqui no palco principal, às 18 horas, apresentação do Conjunto Instrumental Colégio Teutônia no palco alternativo, fica ao lado, às 19 horas, abertura oficial da 15ª Festa de Maio 2022 no palco alternativo, às 20 horas desta sexta-feira, Coral Municipal Infanto Juvenil e Coral Municipal de Teutônia no palco alternativo, às 20 e 30, Orquestra de Teutônia aqui no palco principal e logo após, às 21 e 30, show com Badim, o colono, aqui no palco principal. Lembrando então, hoje entrada franca, tá? Na quinta-feira, dia 26 de maio então, a partir das 9 horas, o primeiro circuito agro com a palestra aí, simplificando a inovação no palco alternativo. Às 19 horas, Ricardo Biglu e banda no palco alternativo, às 20 e 30, aqui no palco principal, show nacional gospel com Gabriela Rocha. Entrada franca, amanhã então, quinta-feira, até às 18 horas. A partir das 18 horas, o ingresso, o valor normal, R$ 12,00, no ingresso VIP R$ 30,00 e no camarote R$ 40,00, aí o segundo lote. Esse valor, lembrando, o valor do segundo lote. Na sexta-feira sobe ao palco aqui então, a banda gaúcha Nenhum de Nós e no sábado então, show nacional com Luan Santana. Estaremos aqui, em todo o parque, fazendo a cobertura daquilo que é de mais relevante para você, a nossa audiência do CVT, aqui na Festa de Maio 2022, na sua 15ª edição, comemorando aí os 41 anos do município de Teutônia, com uma parceria exclusiva aí com postos via Quality CVT Notícias.